Música 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 Tchau, tchau. 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 O que você faz com a Caterina? Eu vou fazer isso aqui, não sei dizer. Esse aqui não é isso. Aham, aham. Aham, aham. Sigo! Tchap, 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 tchap! Tchap, tchap! Tchap, tchap, tchap! 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 Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo, eu vou fazer isso mesmo. A gente não vai chamar a mim, que é pra mim que me diga, mas eu não vou chamar a mim, que é pra mim que eu não vou chamar a mim? Aham? A gente não vai chamar a mim? Uma puma, mano. Se me diga? Uaxa! Aham? Legenda por Sônia Ruberti